E aí guerreiros, tudo certo? São Jaime, de 8 horas da São Jiu-Jitsu Acabei de chegar aqui, deixei o carro no estacionamento Chegando no aeroporto navegantes Daqui a pouquinho embarcando pra São Paulo Você vai acompanhar o vlog aí Do BJJ Stars Nesse baita evento, vai ser animal, cara Maior evento De todas essas vezes, o maior evento do ano por enquanto Né, então Vamos lá, acompanha aí Daqui a pouco tem mais Chegamos aqui no aeroporto navegantes Eu até então Não sabia que precisava usar máscara ainda Em aeroporto e tal Mas ainda bem que A ideia conseguiu uma pra mim Daqui a pouco o voo já sai e a gente já vai pra Pra São Paulo Chegou agora no hotel aqui no BJJ Stars Graças a Deus deu tudo certo Voo bom pra caramba E... Dá uma olhada aqui, ó Essa aqui é a janela Vocês estão vendo aí, ó Essa é a vista Mercury Hotelzão bem bacana, cara Sempre muito bacana o hotel aqui do BJJ Stars Muitas coisas Aqui, ó Frigobar vazio Que a gente não tem nada Aqui vamos estar bonito Pra vocês verem Toma banho Opa, é nóis Aqui atrás tem uma bancadinha bem legal Aqui geralmente coloco o notebook aí E faço as edições do vídeo Posterior o evento É nóis Almoçar agora E daqui a pouco o BJJ Stars Oi Tudo que é gravado Olha essa parte Mas tem que me prender Tem que ser dos isso Só pra me deixar Oh, capul Meu Deus, essa mulher, mano Essa mulher, mano Que assinada, mano Que assinada, essa mulher, mano Rapaziada, estamos aqui no lobby do hotel Pronto pra ir pro evento São cinco Quatro e meia Quatro e meia, na verdade E aqui, ó Você pode ver O Hulk E o André Galvão Discutindo ali O Hulk Chegando na camiseta Pra ver se lavou Aqui Oi Tudo bom Oi Tudo ótimo Ó Ó O Tão O Kage O Besko Vamos fazer uma rapaziada aí Daqui a pouco a gente está indo direto pro ginásio E aí eu vou filmar lá pra vocês verem tudo Chegamos de galera já aqui Três vans Veio Uma tropa aí, pô Não vou conseguir enxergar Mas tem uma galera aqui A gente está indo ali, ó I hope you know how hard I try Before you start to get in mind, say goodbye I hope you see how far I go I'll ever try to bring my world to your front door Cause the best is not enough Chegamos aqui, já estou uniformizado Vou mostrar pra vocês a área de aquecimento dos atletas E depois a gente vai fazer o caminho que os atletas fazem da área de aquecimento Até o palco do show Dá uma olhada aí Aqui a gente já pode ver A Theliz Dá uma olhada Deixa eu cumprimentar uma olhada Beleza? Tudo certo? Pronto pra batalha? Então vamos pra dentro Tá bom, tudo mal ali Berg concentrado Berg concentrado, né Berg? Muito boa Tudo certo? Espera no seu momento Caiu na porrada hoje? Aquele jeito Tem que ser É isso aí, garoto Vitão contando mentira pro Melk É ruim aqui, é só mora a verdade Só mora a verdade aqui? Nada além disso Tá tentando arrancar do Melk estratégia Sempre, sempre Tô ligado É assim que começa pra ter uma boa entrevista Conversando Gerando uma intimidade Depois a entrevista é sempre ficar nota 10 Eu queria te dizer que eu já tirei a estratégia toda Da luta daquele garotinho que tá ali, ó Daquele lá também Então Eu já sei tudo que tá acontecendo Fica ligado aqui no canal que tu vai descobrir, tá? É isso aí Vou mostrar pra vocês agora o trajeto que os lutadores fazem quando eles saem aqui da área de aquecimento e vão pra área pra lutar Então são chamados e tal Então tá todo mundo aqui Então fica uma galera que vem de cá E outra galera lá de lá Eles separam os adversários, né? Tá vendo lá? Tá o Melk Meio com o tratinho ali, ó Tem que ir no chato de pé Treinando não, né? Aquecendo o pé Qual é o trajeto que eles fazem? Vem comigo Sai daqui, ó Vem Vocês acabaram de ver todo o trajeto que a seta faz pra um carro que a gente traz Onde é que eu vou ficar aqui se fosse mais tá E o caralho aqui Como sempre o ASTWO, né? Tá bom, aí Eu tô meio na comになlada Ele tem que ver no seu só estar Ô o tempo Então Vocês acabaram de ver no pano Boa E aí E aí Rapaziada, acabamos um evento aqui O que foi isso? Salomão, o que foi isso, Salomão? Tá de boca cheia, tá até sem palavras Tá sem palavras Carlão, que evento foi isso? Carlão Falta educação foi de boca cheia Falta educação minha Te interrompendo esse momento Mas foi um evento Um super evento Tenho certeza que o público do Jiu Jitsu Foi presenteado hoje com ótimas lutas Polêmica Agora Agora vamos lá Meia noite e meia Nós estamos aqui dentro das 4, 5 horas da tarde E agora quem liga a câmera com a boca cheia Sou um cara que pega um momento bom Sensacional Evento espetacular A energia Desde a chegada aqui no ginásio Aqui no Ibrahim É impressionante E aí o público vai chegando Vamos movimentar Você encosta de um lado de um Você escuta um palpite aqui E você percebe que a galera compra Foi demais Isso é demais E aí Se traduziu ali Praticamente essa energia do público Foi lá pra dentro E aí foi o que a gente viu Foi o que vocês viram aí Um baita de um evento E a luta Final né Final do GP Pra entrar pra história O Mika Galvão Eu até me emocionei Eu até me emocionei Sacanagem Vem cá Jair mil perdeu a linha Quando o Mika ganhou Que isso Fechei até meu microfone Pra não sair palavrão Pô bicho Eu tive Manaus Eu tive Manaus Você rolou com ele 75 vezes já E já Dei uma Sacanagem Dizer que dei Já pegou o Mika Já peguei Já peguei Já peguei Não dá certeza Imagina só No seu sonho Aí você acordou Aí eu tava Dormindo lá do tatame Foi sensacional Eu estive lá em Manaus Eu vi De onde saiu o projeto De onde saiu a molecada A molecada que treina lá Então é sensacional Por isso é emoção Claro Isso é legal do esporte Essa emoção Que eu tenho certeza Que não só o Jaime Mas todo mundo Que tava ali acompanhando Porque hoje a gente Viu a história viva A gente viu o nascimento De um ídolo Esse menino O Mika Galvão É claramente um moleque Que é um campeão Dentro e fora do tatame Pela sua fala Pelo seu caráter Pela sua índole Tá sendo muito bem instruído Pelo seu pai Ontem na coletiva Já tinha me chamado a atenção Quando teve um tom Meio provocativo Numa pergunta E ele não se contaminou Pelo contrário Ele tá com aquela conduta Do samurai Que eu tava sentindo falta Na nova geração Tô vendo Tô vendo Chegar uma galera Com muita amarra Muita poderosidade Que nem diria o mestre Como diria o Carlson E eu tava sentindo falta De uma nova geração Uma molecada mais nova Mas com aqueles conceitos Que a gente aprende no tatame Que você não é só uma defesa pessoal Acaba moldando seu caráter Sua índole Sua ética E esse moleque Que tá no caminho certo Saiu o limite pra ele E a volta do Damien hoje Depois de 15 anos Cara, hoje foi história viva Da Arte Suave Quem viu, viu Sensacional Sempre uma honra Olha, eu quero ver esse cara aqui De kimono lá dentro Eu tô sabendo Que vão abrir aí Agora pra celebridades Botarem o kimono E se testarem lá dentro Quero ver o Jaiminho lá Eu vou, hein Eu vou, hein Fepa, Fepa Casa a luta aí, pô Casa a luta aí que eu tô indo Rapaziada Tamo aqui Só pra vocês terem uma olhada Mika tá ali atrás Participando Batendo foto pra caramba Com a galera aí Deixa eu conversar Com algumas pessoas aqui Tá se escondendo Tá se escondendo Vai dar entrevista pro Victor, né Claro, né Porque pra mim Ele não conversa Ele tá com ciúme, ele É sempre É sempre É sempre É que ele não me responde Ele me mandou um áudio Ah, me mandou um áudio Me mandou um áudio Me mandou um áudio Olha só, hein Tu só fala com o Victor Não que o Victor não sei o que Comigo Ele é patrocinado Ah, pois é Pois é O que eu preciso fazer pra isso aí? Eu fui em Manaus Eu fui em Manaus lá Foi em Manaus Ele não me pagou nem o jantar Você acredita? Você acredita, então? Você acredita? Não me pagou a janta, cara Não podia nem com isso Não é isso É que ele tava sem dinheiro Adoro Tá com ciúme Agora tá Sem dinheiro não Sem dinheiro não Ah, garoto O que eu preciso fazer Pra ganhar um logo Do Muito Mais Ação aqui? Entra em contato com o Victor Management Do Final Shots Ah, garoto Mika, e aí? Muito obrigado Como é que foi? Como é que foi a emoção? Você quase me matou do coração Só pra te avisar Cara, foi genial Parabéns, viu? Obrigado, Nath? Ah, como sempre, né? Depois de toda a competição Uma emoção assim Que eu não tenho como explicar Foi uma competição Na verdade Que eu me emocionei bastante Nos bastidores ali Eu tava Eu não sei Eu me senti meio Bem emotivo Assim Muito feliz Muito alegre Às vezes eu meio pra baixo Mas eu tipo assim Era muito Honra o boi De emoções ali Primeira vez Estou no BJ Stars aqui Agradeço sempre Ao BJ de Beto Por ter me liberado E ter me dado Essa oportunidade De participar Deste grande evento Agradeço ao Fepo De ter montado Esse Espetáculo Não dá Menino pra dizer Que é uma vez Foi um espetáculo Teve uns tamborizinhos Que eu achei massa pra caramba Então é tipo assim Experiência única Lutei com grandes nomes aí Como muita gente sabe Lutei com o Andrinho Com o Maurício Com o Hulk E cara O Rico fala por si só Grandíssimo Natal Que eu Desde criancinha Venham vendo Sei que eu não sou criança Mas Eu cresci assistindo eles E são ídolos pra mim Uma Uma Um atisma Uma conquista Só de estar naquita também E partindo Repartindo O mesmo espaço que eles Foi uma grande experiência pra mim E não posso esperar Para as próximas competições E os próximos desafios Nica Parabéns Cara Deixa eu aparecer contigo aqui Parabéns Eu não queria dizer nada Mas O meu Camp em Manaus Com vocês Deve ter ajudado Aquele ajuste Do arco e flecha Foi muito bom Você pegou bem Quando eu te disse Pra dobrar um pouquinho O cabelo Tu pegou esse ajuste Eu percebi Eu acho que deu pra pegar Deu pra pegar Deu pra pegar Galera Já viu Acompanha aí Quer ganhar O canal Ultima Ação Deu pra pegar Esses detalhezinhos Eu queria só dizer uma coisa Antes do Fabrício Ganhar o Mundial Ele fez camp comigo A gente treinou Lá na minha academia Lembra disso? Aí agora Antes de ganhar A DCC A gente também Treinou junto E agora Você vem aqui no Mediador de Estário Faz isso E a gente treinou Então assim Quem quiser Chama o Jaimão Aí que a gente A gente conversa Vou levar os pés do Jaimão Pra me dar sorte Vamos pra Vamos pra Osvegas Vou levar o Jaimão Pra Osvegas Dinheiro não falta Ele prometeu Então vai ter que levar Rapaziada Estou aqui agora Com o responsável Por isso O responsável Não é não Fabrício Vem pra cá Vem pra cá Entrega tudo Mastigadinho A gente só vai lá E executa Eu trabalho com a equipe Eu trabalho com a equipe Pô, irmão Parabéns Talvez eu não seja A cabeça Pensante Mas eles que fazem Então eles são responsáveis São os bonequinhos Rapaz São os bonequinhos Você que diz Faz isso Faz aqui Eu falo pra eles Que eu vim com a cabeça Eles viram com o corpo Então a gente trabalha junto E dá certo Genial, cara Parabéns Legal, obrigado Hoje a gente viu A gente tava falando Na transmissão Deixa eu me botar aqui também Pô A gente tava falando Na transmissão A gente viu a história sendo feita Então assim Foi genial Não tem outro adjetivo Pra dizer Foi genial Parabéns Obrigado, obrigado Eu falei pro Mika E o Fabrício vai concordar comigo Estive em Manaus Primeiro assim Vocês estiveram em Blumenau Você deu um atraso em mim Em setembro Você deu um atraso em mim E aí em dezembro Alguém ganhou o Mundial Ah sim Alguém 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 que eu não queria dizer quem Mas está entre nós três Não fui Não fui Uns ajustes aí É isso aí Do arco e flecha Mostrei Vamos lá Um ajustezinho Outro aqui E tal O garoto veio aqui E venceu Então Você é o nosso diamante A nossa pedra preciosa Agora Tem que me levar pra Vegas É isso aí Boa Tem que me levar pra Vegas Tem que me levar pra Vegas Tem que me levar pra Vegas E tamo junto Galera Sensacional Acordei agora há pouco Desguei lá Rapaz Não consegui nem Nem gravar ontem Quando cheguei aqui no hotel Alguma coisa pro vlog A gente fez direto já O vídeo dos resultados Já tá aí A gente fez uma resenha também E Pô Foi um baita evento Cara Pô Um baita evento Baita evento Sem dúvida nenhuma Foi o melhor evento Do BDG Starts Que eu já participei Cara Pô Show de bola Show de bola Agora é voltar pra casa Obrigado a todo mundo Que assistiu Tamo junto Espero que você tenha Se divertido aí Com esse vlog Não esquece Solta o like Maroto nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Forte abraço Muito mais ação Jiu Jitsu Muito mais Jiu Jitsu Pra você